Vamos aqui a última questão da prova amarela do Enem de 2020, né? Pergolado é o nome que se dá a um tipo de cobertura projetada por arquitetos comumente em praças e jardins para criar um ambiente para pessoas ou plantas no qual há uma quebra da quantidade de luz, dependendo da posição do sol. É feito com um estrado de vigas iguais postadas paralelas e perfeitamente em fila, como ilustra a figura. Um arquiteto projeta um pergolado com vão de 30 centímetros de distância entre suas vigas de modo que no solstício de verão a trajetória do sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular à direção das vigas e que o sol da tarde, no momento em que os raios fizerem 30 graus com a posição do pino, gere a metade da luz que passa no pergolado ao meio-dia, né? Para atender à proposta do projeto elaborado pelo arquiteto, as vigas do pergolado devem ser construídas de maneira que a altura em centímetros seja a mais próxima de... Galera, deixa eu mostrar para vocês aqui minha resolução que eu fiz até um desenho e vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Pensa comigo o seguinte. Se aqui eu tenho 30 centímetros, na hora que dá 30 graus aqui, o raio solar vai vir aqui e vai iluminar somente essa parte. Essa daqui vai fazer sombra, tá? Então aqui eu vou ter 50% da minha iluminação, como foi pedido no enunciado. Então eu preciso descobrir essa altura para que... Aqui eu já sei que é 15, né? Aqui o total é 30, que era só metade, então aqui é 15. Eu preciso descobrir essa altura agora. Aqui um ângulo de 30 graus. Formou um triângulo. Aqui tem 90 graus. Triângulo retângulo. Onde eu tenho o cateto oposto de 30 e eu quero achar o cateto adjacente de 30. Qual forma relaciona o cateto oposto com adjacente? Então tangente. Tangente de 30 é 15 sobre H. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Vou trocar esses dois lugares. O H passa multiplicando, esse passa dividido e esse passa multiplicando, né? Isolei o H. 3 vezes 15 é 45. Eu não posso deixar a raiz quadrada no denominador. Então eu multipliquei em cima e embaixo por raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é só 3. Então eu posso simplificar 15 raiz de 3. Só que não tem essa alternativa. Não é comum, galera, o Enem fazer isso. Mas nesse caso ele deu. Pedir para você saber quanto é o resultado aproximado de uma raiz de 3. Geralmente o Enem eu te falo. Mas não falou. O resultado aproximado de uma raiz de 3 é 1,7. 1,7 vezes 15 dá 25,5. E 25,5 é exatamente alternativa, aproximadamente, né? Alternativa, letra C. Então marcou que letra C de casa acertou essa questão. Beleza? E caso queira aprender toda a matemática do Enem comigo, manda uma mensagem e link na descrição desse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.